Eu queria ser mais agradecida na vida, mas tenho muita sorte de estar sendo acompanhada por esses músicos, de quem, em primeiro lugar, eu gosto muito, são muito queridos, moram no meu coração e vou estar sempre aqui para eles, para que eles precisarem. Cid Alvieira. E a Nia Matos, que foi quem, primeiro, acreditou em mim, nos dias de início que eu sabia muito. Felipe de Souza, de quem eu sou amiga, desde que ele tinha 12 anos, mas eu não vou falar quantos anos eu tinha. E meu sobrinho, que eu vi nascer, carreguei no colo, Benidro, Benidro. A minha carreira, Zé Migro, que é o companheiro atual. Muito querido. Que foi, assim, uma pessoa que me ajudou muito no meu disco. Muito. Vocês vão ver que carinho, que disco bonito, bem acabado. E uma pessoa linda também. Obrigada. A gente sempre esquece de alguém horrível, né? Ah, mas espera aí, eu também tenho que agradecer os agradecimentos. Espera, espera. Leila Monseguro, na luz. Fernando Narciso, no som, fera total. No galo, na produção. Uma pessoa que a vida me deu de presente nos últimos tempos. Débora Dubocchi, que dirigiu, juntamente com o Renan Zuni. Queria agradecer muito ao Romulo. O Romulo, muito obrigada por abrir a casa para mim. Ao pessoal do Sesc, que trabalhou duro aqui. Muito duro. Queria agradecer o Lirinha, que era para estar aqui, mas está em Cuba para assistir o show do Rolling Stones, então eu perdoei. Então, a gente faz agora Curruíra. Essa música, ela ficou sem letra há muito tempo, até que um anjo chamado Jean Garfunkel fez essa letra maravilhosa, Curruíra. Música Música Rasta o céu, acende o espaço, desafio o ar E canta a tua ira Beijo, vento, abraça a brisa Voa, minha amiga, abre as asas, na paisagem de qualquer lugar E como é que você é, como agora, agora, linda Sim, não pode sair, me disse outro dia Que a felicidade, a arte de invenção, esse ator Voa, voa, só pra se lembrar a luz da vida Que se voa, o ira, as do céu acende, o espaço desafio E conta a tua ira, vejo o verbo, abraça a brisa Voa, minha amiga, abre as asas, na paisagem de qualquer lugar E conta a tua sina, como agora, cora linda Voa, minha amiga, abre as asas, na paisagem de qualquer lugar Voa, minha amiga, abre as asas, na paisagem de qualquer lugar E conta a tua ira, vejo o verbo, abraça a brisa Voa, minha amiga, abre as asas, na paisagem de qualquer lugar E conta a tua sina, como agora, cora linda Passando no pasarelo, faz a escada o medo, me assustou meu coração Veja o leitor, quem vai ser, descobre que o medo é só mais um nosso coração Passa, não, não, passo, irem, passo, palavrinho, brilho da alucinação Volta, não, 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 na garra, a chuva de velho Viveram o que deram, façam-se, façam-se 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 Façam-se